A poltrona de um cinema desativado em São Paulo, metros de fotogramas ou até uma simples entrada. Nada passa em branco para um dos maiores colecionadores de artigos cinematográficos do Brasil. Atílio Santarelli, 38 anos, mora em São Caetano, no ABC Paulista. A paixão pelo cinema é praticamente genética. Seu avô abriu a primeira sala de exibição da região em 1921. E seu pai e os tios também foram donos de cinema. Meu pai, desde pequenininho, sempre me levava nas sessões de cinema. E é aquela coisa que se lembra muito do cinema paradiso. Eu não gostava de assistir o filme na plateia. O meu negócio era o projetor, ver como que funcionava, o que era, como era. Então aquilo me fascinava. E foi, a coisa foi indo. Aí eu comecei a brincar muito com o Super 8, né? Apesar que eu peguei mais o final do Super 8. Aí veio o vídeo, eu comecei a me interessar também, continuando com o Super 8. Comecei a curtir o 16mm também. Comecei a colecionar filmes em 16. Só que não era a minha praia, né? Vamos dizer, eu gostava do 35. Só que eu falava, poxa, ter uma máquina de cinema em casa é meio que impossível. Até o dia que eu conheci uma pessoa que tinha um projetor de cinema em casa. Eu conheci ele numa feira de antiguidade em São Paulo. Aí depois de uns 4, 5 meses de negociações, eu comprei a máquina dele. Um amigo meu de São Paulo que trabalha com isso, que faz manutenção de máquinas em shoppings, em cinemas de shopping. Me ajudou a adaptar ela pra ter a máquina em casa. Quando eu comprei a máquina, eu já tava começando a conseguir uma coisa em 35, né? Aí foi, fui conseguindo filme, fui conseguindo colecionadores. Pessoas que me procuram, que de repente tem filmes antigos em casa. Ex-donos de cinemas do Brasil inteiro. E a gente trocou muita figurinha com esse pessoal. Ele tem mais de mil pôsteres originais de cinema e 293 filmes em diversas bitolas, até 35 milímetros. Tem 8, super 8, 9,5, que é uma bitola que praticamente ninguém conhece. Esse aqui é o 16, tem uma ponta que acho que todo mundo conhece. O 35 já é esse mais aqui, que é a bitola mais larga, né? De cinema, né? É, a bitola cinematográfica. Uma abertura de gordo e magro, né? O que você faz pra manter esses filmes? Olha, é bem difícil porque você sabe que o filme, ele mofa. O nitrato, ele não vinagra. A gente chama vinagrar o filme quando começa a estragar. O nitrato, ele não vinagra. Em compensação, ele encolhe. O acetato, que é o que não pega fogo, ele vinagra. Então, se você deixar ele muito tempo na lata, muito tempo fechado, ele primeiro começa a criar fogo e começa a vinagrar. Pra evitar isso, eu deixo sempre dentro de um saco preto de plástico e uma pedra de cânfora no meio. O certo aqui era uma câmera fechada com ar-condicionado, com uma temperatura de, sei lá, 14, 15 graus, pra manter isso bem frio. Aí, mas eu, aí já não tenho condição, né? Eu não tenho nem espaço físico pra isso e nem grana também pra fazer esse tipo de coisa. Como você consegue esses filmes todos? Muita coisa vem de troca, como eu te falei, de colecionadores. Porque os filmes em 16, antigamente, o pessoal alugava em São Paulo. Então, essas firmas que alugavam os filmes em 16, fecharam, venderam todo o acervo e a gente ia lá, comprava, negociava. O pessoal chegava até dar pra gente. Leve-se embora, eu vou jogar fora mesmo. Como também, uma vez eu vi numa companhia em São Paulo, o pessoal pegar um filme inteiro do Pink Floyd, The Wall, abrir as, acho que são oito partes, as oito latas, assim, colocar os rolos de filme no chão e picar no machado. Você não pediu, não deu pra você pegar? Eu fiz e tudo. Falei com o meio mundo lá, só faltou falar com o zelador do prédio lá, falei com o gerente, falei com todo mundo. Não, porque vencer o certificado de censura, aquilo tem que ser, ou ia pro crematório municipal, ou então cortado pra fazer vassoura. Quer dizer, então, que vassoura que a gente tem em casa pode ter raridades? Pode ser, uma vassoura que a tua mãe usa lá, a empregada usa pra varrer a cozinha lá, devia ser, sei lá, dez mandamentos, quem sabe. Os filmes do colecionador estão todos catalogados. É o jeito que ele encontrou pra não se perder entre tantas latas. Nestas prateleiras, estão guardadas algumas raridades. Eu tenho duas preciosidades, o meu pica-pau, né, em 35 milímetros, Technicolor. São dois desenhos, inclusive o número... Esse aqui é o 75. São dois seriados em Technicolor do pica-pau, tá? Ó, esse tá vendo? O filme tá novinho, ó. E a pedra de campo já sumiu, ó. Já tá na hora de colocar o outro. Eu coloco ela aqui, né, já sumiu. E tenho também um jornal, Agência Nacional, que é com o Chico Landi, tá? Esse aqui também. Só que esse aqui é em nitrato, tá? Aquela película que pega fogo fácil. E hoje em dia os filmes já são de acetato, já não tem esse problema de se incendiar. Que longa-metragem você costuma exibir que você tem na sua coleção? Eu quero ver se eu... Na hora que sobrar uma folga, aí eu quero ver se eu monto El Cid. É o Cid. É, tenho. Agora, além do El Cid, quantos longa-metragens você acredita ter na sua coleção? Em 35, acredito que uns 15, uns 15 a 20, mais ou menos. O El Cid é o mais raro? Eu acredito que sim, é o mais raro. Entre as preciosidades do Atilho, tem uma que ele nem sabe direito do que se trata. Tem um documentário de Adolf Hitler, esse aqui, que inclusive eu queria tentar até entrar em contato com o museu, com o consulado alemão, pra tentar definir o que é isso aqui, né? Me parece que é um documentário sobre o Adolf Hitler, vamos dizer assim, incentivando, né, o nazismo. Você não tem data, não tem nada. Não tem data nele. Aí que tá, sabe, parece as Olimpíadas. Esta é uma coleção que não se restringe aos filmes. O rapaz também montou uma sala de projeção com objetos de cinemas que fecharam. A única coisa que tá faltando aqui é a cabine, o projetor fica numa cabine fechada, né, em função de um pouco de um barulho, do barulho de um projetor 35 milímetros. Projetor, cadeira, bilheteria, som, você pegou tudo do mesmo cinema? Não, não. O projetor, no caso, 35 milímetros, é um Enerman 5, da Zeiss Econ alemã. É uma máquina alemã, de 1936. Ela era do Cine Ufa Palace, atual Arte Palácio. As cadeiras eram do Cine Vitória III, em São João Clima, que fechou. A bilheteria é do antigo Cine Rosário, que ficava anexo ao edifício Martinelli, na Rua São Bento. Eu consegui essa bilheteria de um colecionador também. Quer dizer, tá quase que montado aqui, né, ainda tô meio improvisado. O Atílio levou a paixão pelas imagens para o trabalho. Ele tem uma produtora de vídeo e fotografias. Nas horas vagas, além de correr atrás de filmes, está fotografando, junto com um amigo, os locais onde ficavam os principais cinemas de São Paulo. Se me perguntar sobre muitos diretores, artistas, eu conheço os mais importantes. Agora, se me perguntar sobre cinemas, o espaço físico dos cinemas, cinemas que existem em São Paulo, tudo aí, eu gosto. É isso mesmo. Aí eu conheço um pouquinho. A sala de exibição deste colecionador funciona segundas-feiras, com sessões para os amigos, onde o ingresso tem um preço muito especial. Vai vir, vai. As 20 pessoas, bom, então você traz o Guaraná, ou você traz a cerveja, você traz a pipoca, ele traz o doce, o sorvete, e vamos que vamos. Essa história de paixão por cinema até parece enredo de filme. Não é à toa que o Atílio Santarelli se identifica tanto com um dos personagens do filme Cinema Paradiso. Eu, quando assisti aquele filme lá, vou te falar, rapaz, eu me identifiquei bastante, porque é bem aquilo mesmo, né? O garoto que curtia mexer no projetor, você vê que o Totó, a coisa ele mesmo era o encanto pela máquina mesmo. É o seu casinho, o seu Totó que cresceu. Exatamente. 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 Exatamente.